Pensa bem se vai querer sair de madrugada Eu acho que sou melhor do que qualquer balada Porque só essa noite será o nome aqui comigo Eu sei que prometemos não ter nenhum compromisso Mas eu acho que tudo mudou Tô com medo que isso seja amor E se for amor Aí eu me entregue, não tem jeito não Pra ter bandeira branca pro meu coração Pra entrar de cabeça nessa relação E se for amor Aí eu me entregue, não tem jeito não Pra ter bandeira branca pro meu coração Pra entrar de cabeça nessa relação Pensa bem se vai querer sair de madrugada Eu acho que sou melhor do que qualquer balada Porque só essa noite será o nome aqui comigo Eu sei que prometemos não ter nenhum compromisso Mas eu acho que tudo mudou Tô com medo que isso seja amor E se for amor Aí eu me entregue, não tem jeito não Pra ter bandeira branca pro meu coração Pra entrar de cabeça nessa relação E se for amor E se for amor Aí eu me entregue, não tem jeito não E se for amor Aí eu me entregue, não tem jeito não Pra ter bandeira branca pro meu coração Pra entrar de cabeça nessa relação Tchau, 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 tchau É o Agueres Um alô pra Coca-Cola Tamo junto e misturado Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.